Fala pessoal, beleza? Aqui é The Mellow, estou fazendo esse vídeo para informar vocês sobre a nova atualização do jogo. Foi incluído aí o Lago Mako Mako na plataforma PC, eu não sei as outras ainda, tá ok? Tem que verificar lá. Tem uma promoção aí na Steam no valor de R$ 42,00 e pouco para ter acesso ao Lago por 7 dias. Lembrando que é somente para PC, tá bom? Tem que conferir as outras plataformas lá, no caso Playstation e Xbox. Bom, agora vou mostrar aqui o mais importante, como todos esperavam aí o nível, né? Para ter acesso. Eu já esperava por isso, postei na comunidade, tá aí ó, nível 58, beleza? Então precisa de 58 para ter acesso. O custo da viagem é R$ 16.500,00 o valor do jogo, né? Tá bem salgada, né? Vou mostrar agora a licença, eu não tenho ainda, vou lá na loja. Tá aí o valor de R$ 10.000,00, igual no Mississippi, tá ok? Então tá aí, a licença expandida R$ 10.000,00. Vou mostrar o mais importante, vamos ver as espécies de peixes que tem. Cachorra, Cachorra, Cachorra Facão, Corvina de Rio, Cuiu Cuiu, Jacundá, Jaraki, Peixe Cachorro, Piranha Preta, Piranha Vermelha, Pirarucu, Surubim e por último Tucunaré. Tá aí as espécies de peixes, os exclusivos são esses aqui. Lembrando que é muito provável que atualizou para todas as plataformas. Só o valor de acesso ao lago que é diferente, beleza? Mas tá aí os peixes exclusivos, realmente são 16 aí, né? Beleza? Então pessoal, é isso aí. Valeu e até a próxima. Abraço! E aí E aí Amém.